Ai tiozão Se você postasse um vídeo Da montagem e regulagem Do passo a passo da RD Emily querida No seu caso Eu tenho disponibilidade Disponibilizo cursos De aperfeiçoamento e cursos para proprietário Bom Isso aqui que você quer já é um curso Você já quer Um vídeo Com a montagem e regulagem Passo a passo, um vídeo detalhado Então você quer um curso Esse eu disponho para vocês É só entrar em contato comigo Que a gente fecha uma turma Já tem uma turma encaminhada Para a RD350 De dono de RD que quer fazer a manutenção Na sua motoca Eu já tenho uma turma Em curso Estamos precisando Fechar só as vagas Mas vamos lá Vamos fazendo Isso que você quer já é um curso Então eu disponibilizo esse treinamento para você Ok minha querida Rafael Vamos a uma pergunta aqui Do Rafael Rafael Leno Me perdoa se eu falei o seu nome errado Me corrija por gentileza Olá parceiro Olá Rafael Beleza Bom dia boa tarde boa noite boa madrugada Se você estiver vendo esse vídeo agora Cara estou com um problema na minha Phaser 250 2008 Mas é o seguinte Ela desliga assim tipo do nada Quando o tempo está muito quente Eu já rodei uns 30km com ela Numa toadinha aí de 100km por hora E eu preciso dar uma reduzida Para uma ultrapassagem alguma coisa Ou andar em baixa velocidade Num trevo por exemplo Ela morre Do nada Aí ligo de novo E ando alguns metros Ela morre de novo Mas tipo assim Se na mesma hora eu aumentar a velocidade acima do 100km Ela se mantém Ponto de interrogação dele Ela se mantém? Tá meio difícil essa pergunta aqui hein? Não sei o que fazer Sim, é isso que acontece Mas em dias quentes tipo depois do meio dia só usamos Mas se for a noite o moto roda show Rafael, meu caro Se eu não tiver sua moto em mãos Para fazer os devidos testes e te gerar um diagnóstico Qualquer coisa que eu te disser aqui Vai ser mero achismo, mera balela Tá ok meu querido? Eu lhe aconselho então a levar sua motocicleta Antes que você estraga esse motor Ou a parte eletrônica Eu lhe aconselho a levar ela para um profissional Para que ele faça os devidos testes e diagnósticos nela Ok? Vamos a mais uma perguntinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui ó Legal ó Vamos lá Perguntinha do Fábio aqui Uma respostinha Vamos lá É... Fábio Rocha Do vídeo da Buel Do vídeo da Buel Aquele vídeo da Buel lá Que eu... Entreguei a Buel O cara não quis arrumar ela, tá? E eu mostrei lá os curtos do Xenol E toda aquela bagunceira toda Tá ok? Mas... Fazer o que, né? Vamos lá É... Aqui o Fábio Rocha diz Pra ter uma moto dessa Tem que ter dinheiro pra manter e trocar as peças E um eventual problema que pode acontecer E outra Se essa moto fosse pra ter Xenol Ela viria de fábrica É... O cara que instalou isso é um... Pi... E essa central já era Pode preparar uma graninha pra trocar Verdade, Fábio Como você diz aqui é o que eu falo pra galera Hoje Tá fácil você comprar uma... Não só uma Buel Como uma Bandit Uma Hornet Uma Phaser 600 E por aí vai Shadows Drags E assim sucessivamente O problema é... Mantê-la No caso desse dono dessa Buel Do vídeo Que eu fiz O cara tem condições de mantê-la De sobra O cara tem Mas aí ele cai naquele perfil Que eu já expliquei antes Que... O cara não quer arrumar O cara não quer gastar Ele quer ter, mas não quer gastar Então, meu querido Você imagina os carros desse cara também Como é que deve ser É o tipo de cara flan... Que eu chamo de flanela Ou de bundinha de veludo É lindo, maravilhoso por fora Mas olha o que você vai ver por dentro É um ferro Mas um ferro que você tá lascado Como essa Buel que vocês viram Tá no vídeo Ele não ficou encostada Mais de dois anos Como se diz Porque simplesmente enjoei dela Ele enjoou dela Não, mentira Parou Porque a moto começou a dar muito problema E ela ainda tá parada Tá bom? Diz que mandou arrumar Mas... É... Fiquei sabendo Tá? Não preciso citar nomes aqui Mas fiquei sabendo De... Próximos a ele Frequentadores da casa dele Que a moto ainda tá parada Ok? Que não arrumou Do mesmo jeito que eu entreguei Ela tá Então... Pra você ver É foda Mais uma boa observação Fábio Muito obrigado Mais uma pergunta O Junior Leone comentou no vídeo Do sorteio de Natal Boa Furlane Boa meu querido Beleza É nóis É isso daí Esse foi o sorteio de Natal E agora o nosso canal chegando a 10 mil inscritos Eu vou tá sorteando Um kit churrasco Com... Prato! Que é o que? Uma tábua de vidro Personalizada Rodástica da Furlane Motos O jogo de copo Todo personalizado Garfo O garfão lá O espeto Sabe como se chama aquele garfão É... A faca Vai... Tudo bonitinho Entregue Só não vai a carne Porque aí... A carne, o carvão, a cerveja Porque não dá pra mandar Mas o kit que compõe o churrasco Vai prontinho pra vocês É isso aí galera Vão se inscrevendo aí ó E sim... Além de se inscrever Like os vídeos Vão lá Vão assistir os vídeos Vão likear Vão mandar suas perguntas Pra gente interagir E ter essa troca de informação Tá ok? Pra galera que tá sempre em sincronismo com a gente Tá sempre assistindo nossos vídeos Likeando os nossos vídeos Sempre com a gente Pra esses aí Tem os sorteios direto Tem mais chance de ser sorteado né? Porque você vai ter mais movimento de tráfego no site Então... É assim que a banda toca meus queridos Vamos a mais um... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora o... Cadê? Ah tá... O Igor de São Paulo É... O Igor SP O Igor SP é isso aí O qual... O qual... Eu tô fazendo a revisão geral da bis dele Da bisinha 125 do Igor Que tava com um parafuso de dreno de óleo espanado Fizeram já algumas coisinhas nela Então... Ele... Me mandou ela né? Ele me solicitou Deixou lá na nossa base móvel Em... Em São Paulo E eu fui lá buscar uma toquinha dele E tô fazendo a manutenção Ela tá aqui paradinha no canto Aguardando chegar agora Umas peças dela Detalhezinhos tá? Detalhezinhos Espelho de freio Umas coisinhas que mandou pintar E depois eu vou tá devolvendo ela Vai tá show de bola O Igor também respondeu no vídeo Do sorteio de Natal Show de bola! Quero concorrer ao do entusiasta Ô Igor Esse do entusiasta já foi Tá? Esse do entusiasta também já foi Que eu sorteio os dois kits Mas... Meu querido Continua nos acompanhando aí Assistindo nossos vídeos Likeando os nossos vídeos aí ó Chama os seus amigos Seus parentes Familiares Vão fazer o canal crescer Vão melhorar Porque agora chegando a 10 mil inscritos Como eu disse Eu vou tá sorteando o kit churrasco Beleza? É isso daí Vou tá sorteando o kit churrasco Vai tá lá Lindo Lindo, 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 lindo kit Beleza? Vamos a mais uma pergunta Ah não, não é nem uma pergunta JRFX Entusiasta? Este sou eu É isso aí JR meu caro Vamos lá Vamos... Vamos participando Vamos chegando junto É... Deixa eu ver... Vamos lá Rev Cass comentou Amigo Primeiro lugar Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada Meu velho Aí eu coloco aqui Amigo, tem como regular a injeção eletrônica Pra funcionar a lenta mais baixa? Pois percebi ela muito alta Então meu querido Seguinte A marcha lenta Tá? Esse que é um problema A galera gosta de deixar as lentas bem embaixo A marcha lenta de motocicletas em injeção eletrônica É em constantes 1500 RPM Tá ok? Com uma variação de 100 RPM Pra mais ou pra menos Tudo bem? Então a marcha lenta delas é estipulada em 1500 RPM Dá pra modificar essa marcha lenta? Dá, dá sim Só que aí você vai alterar os parâmetros da injeção Ok? Você vai lá e vai alterar parâmetros Se na sua cidade tiver o controlar Você toma ferro por causa disso Porque você vai alterar os parâmetros de poluição dela É... além de você alterar os parâmetros de poluição Você vai gerar um consumo de combustível distorcido Uma eventual falha em reaceleração e retomada em rodovia ou cidade Você precisa reacelerar rápido pra trocar de faixa ou pra desviar de um veículo Então você tem esses probleminhas aí, esses percalços Tá? Então eu não te aconselho Tanto as carburadas, tá bom? Tem a marcha lenta um pouquinho elevada As carburadas Por exemplo a Twister 250 A marcha lenta dela é de 1400 RPM Pra mais ou menos 150 RPM Então você vê É uma marcha lenta Já um pouquinho mais alta Então meu querido Fica tranquilo porque Não tem problema nenhum Agora se você quiser modificar Você pode ter esse problema se na sua cidade tiver o controlar Ok? É isso daí Vamos agora a mais uma pergunta Deixa eu ver Dá eu... Desculpa Me corrija se eu tiver errado Por favor Não é intenção errar assim Tá? É... Eunice Silva Amigo Amigo, tem uma... Primeiro lugar nisso Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada Amigo, tem uma CB450DX Ano 88 É... E gostaria de melhorar a... A potência dela Sem risco de fundir ou de quebra do motor O da CB300 daria certo? É muito grande? Meu caro O da CB300 É gigantesco Perto do da CB Tá? É gigantesco Gigantesco demais Dá certo Cara, você pode até pôr Mas você vai deixar a tua carcaça de motor Tão frágil Tão sucessível a quebra Você tá extrapolando tanto os limites das bielas dela Ainda mais porque Se a sua moto não tiver usando as bronzinas original Honda E ainda assim as original não aguentam muita coisa também Em preparação Por isso que a gente parte pra bronzinas preparadas Tá? Bronzinas forjadas, desculpa Que são muito mais caras Deixa eu sentar aqui direitinho Que são bem mais caras, tá? Então... Eu não te aconselho a isso A CB450 400 Já são motos que tem uma potência muito boa Não deve nada pra uma CB500 atual zero bala Muito pelo contrário É a CB500 atual zero bala que deve pra elas Porque por ser uma 500 de mais de 30 mil Ela deveria andar e deveria oferecer muito mais do que ela oferece Ela é pífima A CB509 é pífima Perto das motos que a gente tinha nos anos 80 e 90 CPS 450, 400, CBR 450, GS 500 A própria CB500 carburada Tem um desempenho idêntico com uma CB500 e injetada zero bala Então, meu querido Você pode preparar? Pode! Mas usa peça forjada Aí nós estamos falando de você fazer um motor desse todo forjado Nós estamos falando aí na casa de 10 mil reais um motor desse Com tudo Virabrequinho novo Nitretado Bronzinas forjadas E elas feitas sob encomenda forjada pra você Pistão, anéis, pinos, camisas Entendeu? Nós estamos falando de válvulas nitretadas Estamos falando de guia de válvulas nitretado Sede de válvulas também Tudo nitretado Balancinho roletado Meu, embreagens melhoradas Embreagens de performance Câmbio Com tratamento nas engrenagens pra repor camada de dureza Suspensão Freios Então você precisa ver direitinho isso daí, meu rei Tá? Então, se for pra fazer Faz, faz direito, faz uma vez só Se for simplesmente pra dar um upzinho Não faça, não te aconselho Porque você vai ter muita dor de cabeça Ok? Vamos a mais uma pergunta Do Leonardo Sponchiato Boa tarde, Furlan Ô, meu querido, boa tarde, firme É nóis É... Eu quero ganhar uma revisão Ótimos vídeos, amigo Qualquer dia desses eu apareço aí pra gente tomar um café Um abraço Ó, meu querido Vem sim, vem que nós vamos tomar um cafezinho Comer um biscoitinho, uma bolachinha Aparece sim que vai ser muito bem vindo Vai ser muito bem recebido E como eu falei É isso daí Tá? É isso daí mesmo Vamos... Vamos correndo porque Nós vamos tá sorteando Tá? Eu vou tá sorteando Como eu disse antes É... Agora vai ser... Deixa eu sentar direitinho aqui Vai ser mais prático no canal Eu vou tá sorteando É... Produtos e serviços Pra galera ativa do canal Ok? Pra galera ativa do canal Que assiste nossos vídeos Vai lá e like os nossos vídeos Dá um likezinho pros nossos vídeos Nos compartilha Nos segue nas redes sociais Tá sempre interagindo Mandando perguntas aqui pra mim Entendeu? Pra isso eu vou tá sorteando Agora direto Tá? E... Realmente Eu vou tá sorteando A primeira coisa que eu vou tá Sorteando Agora É... O kit churrasco, né? Pro canal do Youtube Pro canal do Youtube Assim que ele chegar a 10 mil inscritos Eu vou sortear o kit churrasco Tá ok? E... Pra breve agora Eu vou tá sorteando É... Uma revisão Tá? Vou tá sorteando uma revisão geral Completa Na sua moto Na sua não Na sua moto que eu digo É na moto do cara que for sorteado Ou na moça que for sorteado Que está inscrito em nosso canal O único trabalho que você vai ter É... Se você não for aqui da região Deixar ela na nossa base imóvel em São Paulo Se você for aqui da região Traz ela pra mim É o único trabalho que você vai ter Vai ter uma revisão geral Com todas as peças inclusas No vasco Na faixa Ok? Vamos a mais uma... Perguntas Ah tá... O Ninja Motos Preparações Furlani Aos 2 minutos e 50 do vídeo O que aconteceu? Haja visto... Que foi um acidente O que houve de fato Com o condutor da moto Ih meu caro! Esse condutor da moto aí ó... Desculpa aí Ninja Mas bom dia Boa tarde Boa noite Ou bom madrugada O condutor da moto Que é em questão aí no vídeo aí Que é um acidente Ah... Ali foi complicado Tá? O cara foi... Ultrapassar pela direita E acabou se dando mal Hum... Ali não deu muito onde ele correr Hahahaha É isso daí Valeu galera! Bom... Eu vou ficando por aqui agora Eu vou dar uma agilizada Depois eu volto Outro dia amanhã Depois da manhã Pra gravar mais vídeos do Furlani Resmonde Valeu meus queridos? Fiquem todos com Deus Tenham um ótimo dia Gostou dos nossos vídeos? Dá um likezinho Cara, dá um joinha Se inscreve aqui no nosso canal Porque esse canal Vale muito a pena Esse canal da Furlani Motos Vale muito a pena Valeu! Tem... Na descrição do vídeo Tem mais fotos Na descrição do vídeo Tem o nosso link Da fanpage Com fotos, vídeos E muito mais pra vocês Valeu galera! Um abraço meus queridos Até daqui a pouco Eu fui! Ai tiozão! Tchau Tchau